Fala galera, aqui é o WDRCNPOPCGAME trazendo aqui mais um vídeo do nosso jogo TT Isla, Offman 2, estamos cumprindo os calendários do jogo aqui, tentamos comprar uma moto, nós não conseguimos encontrar ela ainda, vou dar uma fuçada aqui no inventário dela, para ver se eu consigo achar ela, se você não é inscrito no canal se inscreve aí, já deixa seu like aí, já compartilha com a galera aí, e se você tiver acompanhando nós no seu smartphone, no seu Smart TV aí, deixa seu like aí e se inscreve aí que não precisa estar jogando esse jogo aqui mais uma vez, eu vou no modo Singer Player, carreira, eu tenho que achar aqui bicho, a moto que eu comprei, no caso aqui é a garagem, temos a Kawasaki, e temos a Honda aqui, Y é showroom né, mas showroom aqui é só câmera, essa moto aqui, deixa eu voltar aqui no Shopping, e aí eu comprei uma moto aqui, deixa eu ver se não foi essa, não, essa daqui já tá mais cara já, deixa eu ver se é challenge zonas aqui, tá não é aqui galera, eu cliquei errado aqui, vou ter que voltar lá no começo, então não é isso daqui galera, eu vou sair daqui, vamos para o calendário aqui, vamos tentar entrar aqui de novo, vai ser essa parte aqui, vamos dar um ok, aqui fala de mecânicas, engenheiros, engenheiros, deixa eu confirmar aqui, eu só estou cabreiro aqui que eu não estou encontrando a moto que eu comprei velho, eu tenho,.. customise, customise, X é parte, vamos vir nas partes aqui, e X de novo aqui, tá essa moto aqui tá level 1, deixa eu ver se eu consigo pegar algum level a mais nela, não consigo, o único que dá para customizar é essa daqui, mas vamos pegar essa corrida aqui, vamos ver o que nós conseguimos liberar, depois nós voltamos no inventário para ver se nós conseguimos encontrar a moto, só espero que eu não caia da moto Estou aqui galera, são quatro voltas eu caí no chão O cara já está vindo atrás ali Putz velho, o foda é parar de pé nessa moto aqui Fui querer mexer na câmera aqui para dar uma ajustada melhor, acabei indo para o chão Vamos ver se eu consigo alcançar o cara lá Estou acelerando no máximo aqui porque é uma reta, olha Nossa, aceleradinha de nada você já entra no muro Putz mano, é frio antes Vamos acabar chegando no último aqui pelo visto Hummm, só batida Cara, muita curva aqui, tentar manobrar aqui é complicado hein, olha Esse aqui está sendo o pior jogo meu Esse aqui está sendo o pior jogo meu hoje Esse aqui está sendo o pior jogo meu hoje Se eu conseguir alcançar ele está valendo Se eu conseguir alcançar ele está valendo Já tem duas voltas ainda Não segura velho, é foda demais Se eu conseguir alcançar ele Se você friar em cima você não consegue estabilizar ela Ela vai para o canto ali e regaça Ih, se descontrolei ali Vamos ter que nos contentar com Com a última posição mesmo Olha Agora que o sol está saindo aqui pelo visto era meio de manhã Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver As curvas aqui é muito fechadas, não tem como parar nela É, vai ser a nossa última volta aqui pelo visto Cara, muita curva aqui, não tem como você acelerar muito A moto anda meio que amarrada aqui Aqui é uma reta que dá para estar espichando ela bastante aqui nas retas Consegui uma velocidade boa Já volta reduzindo aqui Vamos lá de novo, esticando aqui É, conseguimos ali terceira, tá valendo O que eu estou fazendo? Caímos para cesto Deixa eu voltar aqui de novo na Na garagem aqui Ops, não puxou ela não X partes Tá, eu quero mexer ali Vou descer para baixo aqui Aqui está level 1 por enquanto Vamos de novo lá Deixa eu ver essa ronda aqui Ó, aqui dá para pôr level 3 nela aqui galera Pneus não dá para mexer, suspensão dá Vamos lá Deixar ela com level 4 Transmissões não dá para mexer Legal, vou sair daqui agora Aqui no caso estava em garagem, vou em shopping aqui Aqui são partes Aqui são mecânicas Puxou para o lado aqui, acho que dá para Vamos lá Comprar algum item aqui de mecânica Só que todos eles são caros hein Temos engenheiros, vamos ver engenheiros 3 mil ali Comprar esse extra coverage ali, não sei para que vai servir Influence, dá para comprar também Então só queria saber onde foi para minha moto que eu comprei Shopping garagem, vamos pegar mais uma corrida aqui Eu vou deixar level 3 aqui ó, level 2, level 3 Eu não tem como introduzir nenhum engenheiro ali Eu vou confirmar Vou pegar a nossa ronda aqui Vamos correr mais uma partida Até agora não liberou a moto galera, vou tentar, vou ir jogando Vamos ver até onde vamos conseguir ver se Ah, eu libero algumas motos aí Se você estiver acompanhando aí deixa o seu like e se inscreve no canal aí, beleza? Vou jogar mais essa partida aqui, vamos ver Se eu consigo liberar mais algum item aí Mais menos não Vamos dar o start Tô aqui galera, só um Duas voltas Então são duas voltas bem violentas aqui Que o cara vai ter que correr pra caramba aqui Tem uns pontos aqui meio críticos aqui ó Tem uns pontos aqui meio críticos aqui ó A moto literalmente começa a voar aqui A moto literalmente começa a voar aqui Então aqui agora é uma reta bem extensa aqui ó O que o cara vai ter que correr Tem uns pontos lá Tem uns pontos lá É uma reta bem Tem uns pontos lá Que onda que puxa pra caralho velho Nós demos uma pequena mexida nela ainda Nossa aqui dá medo hein A moto literalmente estava voando aqui 6 marchas Cara não sei como é que esse motor não explode hein Olha sexta marcha e torando o pau na moto aqui ó Vixe Maria peguei no cantinho ali Olha a cor vinha fechada aqui E o cara tá na cola nossa ó Fizemos uma volta já Ou seja Vem as a cor vinha fechada logo a frente ali ó Vou segurar ele aqui. Que zica aqui, muita curva. Se a gente estiver correndo aqui regaça a moto. Boots! 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 Mas aqui é difícil, hein? Nossa! Caí muito no meio do mato ali! Não tem nem como conversar aqui! O que é que se eu falasse, perde a concentração no controle da moto aqui! Vamos lá! Vamos finalizar a volta nossa! Vamos ver! Nossa! Peguei o caminho errado! Caralho! Peguei subir em cima da calçada ali! Eu subi em cima de uma rampada morta! Vamos lá! 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 Passei direto, os caras estão chegando na minha cola ali. Espero que seja o final do jogo, tá difícil se manter em cima dessa moto aqui, essa alta velocidade ainda. Estamos chegando no meio aqui da cidade aqui. Vamos ver na moralzinha aqui, nossa velho, perdi o rumo. A moto derrapou ali, pulou uma rampinha, eu pego para o muro. Hummm. Ah, se meti a moto na muretinha ali. Hummm. 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 Um dos caras estão colados atrás de mim ali ó, se eu marcar ali eles vão acabar passando agora. Só tem que evitar para não cair. Será que vai fechar a volta aqui agora? Opa! 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 Não consigo estabilizar ela. Cara, essa corrida aqui é a mais longa que eu já peguei, e a mais desafiadora também, que as curvas aqui são sinistras. Nossa, velho! Nossa, velho! Cara, essa daqui tá longa, hein? Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! A gente vai falar sobre a frente. A gente vai assim e ao fundo. Senta que vai ser dessa desta. Tenta que vai formar. Viva. A gente vai formar. Mas vem… Viva. Galera consegui pegar uma distância boa aqui, mas cai no chão, o cara tá vindo colando ali ó, tinha ganhado uma distância legal ali do, do moço retardatário ali Meu Deus, caí, me fudi agora Passou Vamos ter que correr pra tentar pegar ele agora ali ó Tá rolando a cola dele aqui ó Quase saí fora da pista velho Consegui manter a minha primeira posição aqui Tá, essa reta aqui é longa hein ó O cara tá atrás de nós ali ainda Vou desenhar aqui ó Vou desenhar aqui ó Vamos acelerar no máximo aqui agora O problema aqui só as curvas aqui ó Não 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 Amém. Hum, passei direto. Cruzou nós. Vamos pra frente aqui agora que o bicho vai pegar agora. Temos que tentar adquirir a primeira posição de novo ali. Galera, estamos quase na cola dele aqui. Cuidado aí doido. Conseguimos passar ele. Vou dar uma frenadinha aqui, ó. A moto deu uma desestabilizada nervosa ali. Quase achei que ia cair dela ali. Ela deu uma vibrada no controle aqui. Tive a sensação de que ela ia cair. Nossa, que curva desgraçada que é essa, velho. Me perdi na curva. O cara me passou aqui. A segunda volta, galera, ainda. Tem mais uns 20 minutos de corrida aí ainda. Eu vou concluir o final dela. Vamos tentar distanciar dele agora aqui, ó. O cara tá colado atrás de nós ali, hein. Vamos. 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 Vamos alcançar. Vamos. Vamos. Consegui abrir uma vantagem boa ali. Se eu conseguir pegar mais algumas curvas aqui eu vou conseguir dar uma despistada nele ali. Aí nós conseguimos ganhar vantagem ainda. O nosso retardatário ali não está conseguindo pegar nós ali ó. Quase eu pego o muro. Quase eu pego o muro. Quase eu pego o muro. Assumir a dianteira aqui ó. Quase eu pego. Quanto que nós vamos conseguir de dinheiro aí no jogo. Bati. Bati e o cara está chegando ali atrás. Veja ó. Não tem como correr muito aqui. Vamos dar rapidão a câmera aqui que a única melhor para vocês conseguirem enxergar e jogar é essa daqui. Bati de novo ele vai cruzar agora. Filha da mãe. Filha da mãe. Ele quase chegou ali no... Ah caralho, vamos ter que correr atrás dele agora ali. Agora ele que tá fazendo a fila de nós aqui ó. A CIDADE NO BRASIL Estou acelerando no máximo aqui, vamos tentar alcançar ele. A CIDADE NO BRASIL Nossa, essas curvas não tem como parar não. Muitas traiçoeiras, vocês vão para cima ali, acaba fechando a sua frenagem e vocês acabam batendo no muro ali. Só que o cara tá curtindo a distância aqui. Mas nós vamos tentar pegar ele. Vamos ter que nos concentrar aqui nas frenagens. Aqui é porque passei direto ali galera. Nosso objetivo é alcançar o primeiro lugar agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rompamos ali e metemos a moto no muro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Já tá aparecendo a pontinha dele lá, vamos... Vamos dar uma moralzinha aqui pra não conseguir pegar ele. Se eu estiver acompanhando essa gameplay frenética aqui de desespero pra tentar chegar no primeiro lugar aí... Deixa o seu like e se inscreve no canal aí, beleza? Esse primeiro lugar aqui eu acho que já deu como perdido já, hein? Começou a aparecer ele no canto esquerdo da tela no mapinho ali, ó. Vamos fazer o próximo dele, ele vai dar uma frenadinha lá, nós vamos... Em alguns milésimos de segundo dele na correria aqui, ó. Tchau. 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 Agora aqui ele deu uma esticada nervosa ali, ó. Vamos esticar também aqui, opa. Quase perdi o controle ali. Me perdi. Me perdi na curva. O cara já sumiu também lá na frente, ó. O cara é que diziquem... Esses reflexos de árvore no chão aqui já tá confundindo a visão aqui. Puts, freiei antes ali, arregaçamos no muro, mas temos que tentar pegar o cara que tá em primeiro lá. Nossa chance aqui de pegar ele, galera, depois desse morro aqui, ó, que aí começam as rodovias, tipo, descendo a montanha, opa, aí nós vamos ter que esticar a moto aqui e tentar alcançar ele ali, ó. Tá, agora é que começa o racho agora. Véio, o cara já sumiu aqui. Vamos ver se nós conseguimos chegar na cola dele. E aí Amém. Vixe, a moto ficou instável ali. Os únicos pontos de ultrapassagem aqui é quando ele reduz, mas tá difícil alcançar ele. Caralho, velho. Coralho, 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 velho. Amém. 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 Caiu. Corvinha desgramada ali. Até o cara caiu. Agora já era, agora nós passa ele. Conseguimos a primeira posição no finalzinho. Essa daqui foi mais uma gameplay do nosso jogo TT Wiseland. Amém. Offman aí. Se vocês curtiu aí deixa seu like aí. Se inscreve no canal e nos vemos até o próximo vídeo que eu vou tentar trazer mais uma corrida aí. Vamos ver se vai liberar as motos aí que eu não consigo encontrar durante o jogo ainda. Beleza?